Olá, boa noite, tudo bem com vocês? A Organização Mundial de Saúde alerta que a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que temos para enfrentar. Dados do IBGE apontam que 6 entre cada 10 brasileiros apresentam excesso de peso. Mas, gente, o problema da obesidade traz ainda uma outra discussão. O preconceito, o bullying, a exclusão causados pela gordofobia, né? São duas frentes diferentes de uma mesma batalha. Coloca aí o nosso programa de hoje. No programa de hoje, vamos conhecer histórias de pessoas que enfrentaram a obesidade e o preconceito. Falava, você estava piada, olha o filho da Solange, isso aí. Eu antes me sentia feliz, quando eu comia até me sentia estufada. Ela engordou tanto, doutora, que ela foi morar no exterior, quando ela voltou, a mãe não reconheceu no aeroporto. Não teve isso? Foi, foi isso mesmo. Rafa Almeida, filho da cantora Solange Almeida, sofreu bullying e perdeu 75 quilos após cirurgia bariátrica. Aquilo começou a te incomodar? Cara, me incomodou muito, me incomodou bastante porque a gente não tem vontade de sair quando a gente não consegue vestir uma roupa legal, né? A Miss Plus Size, que recebeu críticas por emagrecer. Você não é mais plus size, você não me representa mais, cadê você? Então, tem um bullying dos dois lados, tem. E a história da musa do Flamengo, que foi de um extremo ao outro. Chegou a 139. Enfrentou a anorexia após perder mais de 70 quilos. Eu continuava me achando gorda, porque as pessoas colocam isso na sua cabeça e você se olha no espelho, até hoje, as pessoas falam, ah, não, você tá gostosa. Não, eu me acho o tempo todo gorda. O Super Pop está só começando. Você perdeu 50 quilos. Sem bariátrica. Como? Sem dieta. Não, saia daí. Você perdeu 52 quilos, é isso? Na verdade, 55. 55 quilos, você perdeu? Isso. É isso aí, eu vou aproveitar e vou apresentar os meus convidados e convidadas e vou falar boa noite pra Carla Manso. Tudo bem, Carla? Tudo bem, Luciana, e você? Obrigada. Aqui tá dizendo que você é Miss Plus Size, é isso? Isso. Obrigada. E eu vou falar com o Rafa Almeida, ele é filho de uma mulher incrível, que é a Solange Almeida. Tudo bem, querida? Oi, Luciana, tudo bom? Bem-vindo. Obrigado. Também é cantor, que nem a sua mãe. Sou cantor, comecei, né? Iniciei essa carreira de cantor agora. Vamos ver aí o que vai dar. Vamos falar sobre tudo. Gente, aqui tá dizendo que você perdeu 75 quilos? 75. Tô só com o Rafa aqui, o El, o Fael já foi. Boa. Eu vou falar boa noite também pra Aline, Aline Kese, tudo bem? Boa noite, Luciana, tudo bem? Obrigada. Como está o seu esposo, tudo bem? Tudo bem, ele tá ali. E a sua filha? Linda também, tá assistindo aí. Bem-vinda, viu? E ele ganhou de mim, no peso. Foi? Foi. É, e você também perdeu 50 quilos, né? Perdi. Gente, eu nem acho que cabem você mais 50 quilos aí. Não cabe, eu sou pequenininha, né? Quanto você pesa hoje? Eu tô mais ou menos em torno de 60 quilos, por aí. 59. Como é que perde 50 quilos, gente? Outra Aline também. Outra pessoa, que loucura. Outra pessoa. E eu vou falar boa noite pra doutora Elayne, ela é endocrinologista, vai explicar pra gente o que a gente faz pra ficar bonita, sem ter que fazer cirurgia. E se fizer a cirurgia, como faz pra ficar saudável? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Luciana. Bem-vinda, doutora. Prazer em estar aqui com vocês novamente. Obrigada. Bom, gente, a gente sabe que a gordofobia existe e que é uma coisa grave. Então, eu imagino que essas pessoas sofrem, né? Quando a gente engorda, até parece brincadeira, mas quando eu tive meu filho, eu também engordei 30 quilos. E depois, no neném, você fica com uns 30 quilos. Eu vou falar, deixa tudo na maternidade. E a gente se sente, realmente, eu me lembro na época, é um desconforto. A gordura traz um certo desconforto físico. Esquece a questão estética, né? A gente sabe que dói tudo, eu não sei vocês, mas é real. Dói o joelho, dói as costas. É uma coisa extremamente difícil ser gordo, não é? Sim. Então, esse foi o motivo pelo qual eu decidi emagrecer um pouco, né? Então, assim, eu sou modelo plus size, ainda trabalho com modelo plus size, mas hoje eu sou uma modelo dos menores tamanhos, né? Manequim 46. E eu já fui manequim 50, até 52, e eu senti exatamente isso que você falou. Dói? Então, um cansaço, disposição, e aí com filho, eu tenho dois filhos também, depois que eu tive o segundo, então, a idade e tudo mais. E eu gosto quando eu emagreço um pouquinho, porque eu consigo subir uma escada com mais disposição. Sim. E até fazer uma sessão de fotos, eu que sou modelo, sempre me senti tão cansada no final. Sim. Então, eu gosto desse resultado, né? Que o emagrecimento, o ganho de massa magra faz, traz pra minha vida. Sim. Mas, infelizmente, nem todo mundo entende quem me acompanha desde a época que eu era mais gordinha, porque eles... Aí eles brigam com você porque você emagrece. É, eles olham pra mim e ficam procurando aquela imagem que eles criaram de mim antes, que é a de uma gordinha bem resolvida, etc. Eu continuo bem resolvida, me amando, tendo curvas. Mas eles falam, pô, você não me representa mais, porque eu me identificava com aquela Carla, não com essa Carla de agora. Ou então outras pessoas até dizem, você emagreceu e ficou mais bonita agora, parabéns. Também desmerecendo antes, como se antes eu não estivesse bonita. E a questão não é essa da beleza, né? É a disposição física mesmo. E a gente se sentir bem com a gente mesmo, independente do nosso manequim. Essa foi a mudança realmente. Ali à esquerda eu estava no manequim 50 e à direita um pouco mais atual. Até um pouquinho antes da pandemia, que eu estou agora com uma barriguinha. Está bonita dos dois jeitos. Obrigada. Está bonita dos dois jeitos. É bom que você está feliz com o seu corpo, isso que importa, né? Porque a gente sente tanto preconceito porque é magra, porque é alto, porque é gordo, porque é... Sempre tem alguma coisa que não está bom, né? É verdade. Sempre tem alguma coisa. A gente vai falar sobre isso também, porque é uma coisa que... Eu acho que o bullying é uma coisa que acontece, não importa o que você faça. Mas sempre, de alguma forma, todo mundo já sofreu bullying. E você não consegue agradar a todos, né? Agora a gente vai falar da cantora Solange Almeida. Ela fez sucesso na banda Aviões, no forró, e também decolou na carreira solo. Ela contou para a gente aqui do Super Pop como foi a sua luta contra a obesidade. Olha só. Minha querida Luciana, que prazer estar aqui com você no seu programa. Eu espero que logo, logo a gente possa estar junto e perto para a gente bater um papo incrível. Obrigada por você receber meu filho, tá? Um beijo grande, que Deus te abençoe. Dia das mães. Em maio de 2019, nos reunimos, todos os filhos, na casa de uma amiga. E eu postei uma foto com os meus filhos. E veio uma chuva de comentários preconceituosos com eles. E principalmente com o Rafa. De dizer que eu me cuidava, mas que eu não cuidava dos meus filhos. Ah, é um elefante, é uma baleia, sabe? Com palavras assim que doeram em mim, né? E quando eu vi meu filho ali acuado, escondido dentro do quarto. Ele não queria sair. Pra sair, enchia de coisas, de casacos, de blusas maiores amarradas na cintura. Tentando esconder a vergonha que ele tinha por ser gordo, né? E ele também já estava com vários problemas. Inclusive a estetose. E eu trabalhei isso nele durante muito tempo. A gente já vinha falando da redução desde 2018. E ele, a mãe, vou fazer. Mas a iniciativa final realmente partiu dele. Quando ele viu que ele precisava mudar. Porque os ataques foram muito grandes. E infelizmente a gente não quer se importar com o comentário dos outros. Mas a gente se importa. Infelizmente a gente vive dessa forma em que as pessoas pegam o celular. e falam o que elas querem ser saber se vai estar magoando ou não. E isso magoou muito o Rafa. E me magoou também como mãe. Doeu mais em mim talvez do que nele. E juntos nós procuramos essa ajuda. O mesmo médico que me operou, operou o Rafa. E hoje eu olho pro meu filho e eu vejo a Solange há 13 anos. Quando fez a cirurgia que olhava e se amava. E se sentia bem, se sentia feliz, né? E hoje eu fico maravilhada em ver o homem que ele se tornou confiante. Cheio de vida, cheio de vontade de vencer, de levar a música dele. Espalha esse sorriso e esse amor que é o único dele. Boa, Rafa. Massa, né? Fofo, muito querida. Um beijo pra você, viu, Solange. Rafa, você tem quantos anos? Tenho 21. 21. E aqui tá dizendo que você pesava 150 quilos. 151. Mas como assim? Me fala, como é que foi? Olha isso, cara. Então. Eu sou bem brincalhão. Independente de ser gordinho, Mago. Tá vendo aí, ó? Tô vendo. Mas é, eu pesei 151 quilos, né? Eu sempre fui gordinho. Desde criança, né? Eu tinha a tendência, a gente tem a tendência de... De engordar por conta da minha mãe, né? Que tem a tendência da obesidade. Eu e todas as minhas irmãs sempre foram mais gordinhas, mais cheinhos, né? Sim. E aí, com o passar do tempo, eu fui engordando mais, mais. Me mudei pra São Paulo, né? E aí, morando só... Alimentação ruim. Alimentação horrível. E aí, fui crescendo mais, né? Crescendo, crescendo, crescendo. Aí, chegou uma vez que minha mãe chegou em São Paulo. Me viu. Falou, meu filho, foi isso. Aí, eu morava com um amigo meu, né? E aí, eu não queria mais saber de sair, tava... Aquilo começou a te incomodar? Cara, me incomodou muito. Me incomodou bastante, porque... A gente não tem vontade de sair, quando a gente não consegue vestir uma roupa legal, né? A gente não sai, a gente fica naquela... Ah, vão olhar pra mim, pô... Aquele olhar que julga. Você não tá com nem vontade de sair, né? Você não tem vontade. E como eu trabalho com música, querendo ou não, eu preciso estar nos estúdios de produção. Tem que estar feliz. É, preciso estar vendendo minha música. E como que eu ia estar vendendo a minha voz, a minha música, se eu não tava feliz comigo mesmo, entendeu? Então, era bem difícil isso. Então, a vontade de emagrecer veio por conta da pressão de fora, mas tornou-se sua. Porque a gente também não pode querer emagrecer por causa dos outros, pra agradar os outros, né? A questão foi tipo assim, foi uma pressão, claro que existe a pressão, ninguém gosta de ser julgado, ninguém gosta de ter gente apontando o dedo. Isso é fato, a gente é humana, a gente não quer isso, né? Então, foi isso. Mas a sua mãe era gordinha? Minha mãe era gordinha também. Ela tinha obesidade mórbida? Sim. E você se lembra? Bom, você era muito novo, né? Ela faz tempo que ela fez a cirurgia, né? Acho que tem 12 anos, é 13 anos. É, você era muito novo. Não, mas eu lembro total. Você lembra? Lembro. Eu acompanhei ela quando ela foi fazer os exames. Eu fui lindona. É gata, hein, minha mãe? Tá gata, tá gata. E aí você foi se deixando, deixando... Fui deixando levar, fui deixando levar, e aí quando você... Menos espera... 20 anos, é assim, eu digo, é mais fácil de emagrecer, né, doutora? Pra pessoa de 20 anos, o metabolismo, o rapaz? Sim, a pessoa de 20 anos, ela tem um metabolismo mais elevado do que uma pessoa de 50, né? De 40 e 50, porque tá ainda em mudança celular, né? Tá em crescimento... A celular não tá crescendo ainda, não tá morrendo. Exatamente, não tá parada e... Pra lá, pro outro lado. Pra terminar, né? Então, o emagrecimento nessa fase... É mais fácil. É mais fácil. O adolescente, quando ele entra na adolescência obeso, ele será um adulto obeso. Isso é um alerta aí pras mães. É muito difícil, né? Então, isso eu acho muito importante, né? E a incidência de esteatose e diabetes... O que é esteatose? Esteatose é gordura no fígado. Ah. Né? Então, isso... Essa doença, ela pode ser leve. A maioria dos casos, ela é leve ou moderada. Mas ela pode evoluir a tal ponto de chegar a uma cirrose. É o que a gente chama de cirrose não alcoólica. Entendi. Pro depósito de gordura no fígado. E aí, quando emagrece, some isso? Sumiu? Sumiu. Sumiu, sumiu. Meu sumiu é... Várias coisas que eu tinha, vários problemas, né? Eu tava pré-diabético também. Sumiu tudo? Sumiu tudo, graças a Deus. Quando que você fez a bariátrica? Fiz a bariátrica, vai fazer dois anos. É, vai fazer dois anos. Antes de você fazer a bariátrica, você tentou fazer uma dieta, emagrecer ou não? Já, já tinha tentado vários procedimentos. Já tinha feito dieta, dieta da lua, do suco, de tudo. E não ia? Botei balão, não funcionou. Não ia? Não ia, não ia de jeito nenhum. Mas comia muito? Ah, eu comia demais. Só que é o que eu te falei. Quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu já vinha de acompanhamento psicológico a psicólogo, né? Há um ano. Há um ano, antes de eu fazer a cirurgia. Então, fui trabalhando minha cabeça e quando eu entrei na sala, eu falei assim, eu entrei magro. Entrei magro, saí mais magro ainda. Você já estava com a cabeça preparada? Cabeça de magro. Então, quando deu um mês, eu corria, nadava e pegava peso. Então, novo, né, Luciana? Santa juventude. Então, novo. Assim, por causa da bariátrica, né? Novo demais, sim, eu fiz. Tive a coragem, né? Porque muitas pessoas julgam. Tive a coragem, eu não tive a coragem. Ah, mas emagreceu. O Rafael falou uma coisa super importante, que é o acompanhamento psicológico antes da cirurgia bariátrica. Você passou um ano fazendo? Passei um ano, antes de eu fazer a cirurgia. É estranho você entrar com uma... Você se olhar, ter aquela imagem e, de repente, você ser outra pessoa? Ah, é estranho demais. E várias coisas mudam, né? E aí que chega aquela parte de como a sociedade... Te ver. É, aparência, né? A sociedade é aparência. Você sofreu bullying quando você estava gordinho? Ah, demais. Quem que fazia? Todo mundo, que você imaginasse. Meio de trabalho, gente de rua. Mas falavam? Falavam, você estava piado. Olha, o filho da Solange, isso aí. Às vezes só olhava, né? Nem falava. Só andava, olhava assim e tal. Aí soltava piadas. Apelidos. Qual que era o apelido? Ah, chamava de... O clássico, né? Que é baleia. Baleia. É o clássico, né? Tá, mas hoje você está conseguindo rir, mas na época... Não. Não dá pra rir, né? Tipo, quando você está assim... O bullying não necessariamente é feito por pessoas desconhecidas, pessoas que não conhecem, estão julgando. Muitas vezes são amigos, familiares, que estão falando ali em tom de brincadeira, mas dando a opinião deles mesmo, de que, olha, não está legal, né? Sim, mas aí também no caso dele tem a questão da saúde também, que não estava legal, né? Tem maneiras e maneiras de falar, mas tem uma maneira que é agressiva também, né? Não pode. Justamente a maneira de falar, como você falou. É a maneira. E você vê quando a pessoa está falando com amorosidade, quando a pessoa está fazendo uma chacota de um problema de saúde, né? E é péssimo isso. E você tinha namorada? Eu sempre fui namorador. E isso, então, não te impedia? Nunca. Nunca teve problema? Impediu quando já estava bem avançado, quando... Você não estava se sentindo bem? Não estava me sentindo bem, não estava me sentindo à vontade de ter alguém. Então, aí, eu falei, e está errado. Nunca tive isso. Sempre fui namorador, agora não estou querendo. Namorador e não estou conseguindo mais. Falei, não, então vamos mudar isso aqui também. Foram vários fatores que me levaram ao emagrecimento, entendeu? Se você faz uma bariátrica e você não faz exercício, vai fazer exercício com dois anos depois que você fez a bariátrica, não vai ser a mesma coisa. Com um mês, eu mudei minha cabeça e até hoje eu faço exercício todo dia. Então, é uma mudança de hábito. Sim, sim. É rotina agora. Agora é rotina. Com certeza. Isso mesmo. Mas então você não teve problema nenhum? Você foi emagrecendo e deu tudo certo? Tudo certo. Não tive esse negócio de não conseguir me enxergar. Eu me amava. A partir do momento que eu saí da sala, eu falei assim, eu estou me amando já. Eu acho que o mais importante de tudo é isso. Isso é quando muda a cabeça, né? Então, eu antes me sentia feliz quando eu comia até me sentir estufada. Eu precisava comer até quase passar mal, senão não era o suficiente, não tinha valido a pena. E hoje em dia, se eu faço isso, em algum dia que eu estou muito triste, já é o dia que eu me sinto mal, automaticamente já me arrependo ali. Todo mundo faz isso, né? Come demais e fica com aquele remorso, né? Em algum momento, sim. Mas a maioria dos obesos fazem isso com frequência, né? E quando muda a cabeça, essa sensação deixa de ser prazerosa mesmo. Nossa, e é ruim, né? É uma sensação, assim, às vezes a gente extrapola mesmo um dia e eu fico, tipo, ah, é horrível. Na verdade, é um vício, né? Na verdade, eu sempre falo assim, eu era viciada em comida. É. Eu era viciada. E quantidade também, né? Quantidade e caloria. Eu não tinha nenhum prazer. O meu prazer era comer. Enquanto eu não comecei uma barra de chocolate inteira, na época, eu sossegava. Não, e a sua história, eu me lembro, você contou que ela engordou tanto, doutora, que ela foi morar no exterior, quando ela voltou, a mãe não reconheceu no aeroporto. Não teve isso? Foi. Foi isso mesmo. Eu, na verdade, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Você conhece bem como é que é, né? A comida lá é fantástica. É, lá é bom pra comer. É. E aí, eu fui... Eu engordei lá 40 quilos em um ano. Gente! É. Pra vocês verem aí como que era a alimentação lá, numa foto comendo sorvete. Eu nem gosto de sorvete. Eu adoro sorvete. Eu não gosto tanto assim. Gente, não dá pra reconhecer você. Não, então. Muito diferente. Lá, eu tinha aí, o quê? 17, 18 anos. Hoje, eu tô com 38 anos. Eu tive filha também. Então, faz um tempo que aconteceu. Aí, você chegou, a tua mãe não viu? A minha mãe tava na minha frente, me procurando no aeroporto. Para. Na minha frente. Aquilo me magoou demais. E a partir de então... Muito diferente. A partir de então, o que que acontece? O que que aconteceu? Eu decidi que eu tinha que mudar. Não só pela estética que... Não, pela saúde, né? Pela saúde. Por quê? Pela estética, eu fui radical. Eu fui dos 103 quilos aos 39 quilos. Aí, eu tive anorexia e bulimia. Isso sim, bariátrica. Eu fui indicada pra fazer bariátrica. Por isso que eu falei pra ele. Ele venceu o medo que eu tinha. Eu não queria fazer bariátrica. Você perdeu 50 quilos? Sem bariátrica. Como? Sem dieta. Foi dos 103 aos 39... Porque, na realidade, normalmente, assim... Doutora, eu não sei, né? A gente tá falando de vários tipos de... De obesidade, né? A gente aqui tá falando de obesidade mórbida. O que faz mal pra saúde mesmo. A gente não tá falando de pessoas, né? Que estão com saúde. A gente tá falando de uma coisa meio que... É doença. A pessoa come pra ficar daquele jeito. Não come, doutora? Sim, sim. Normalmente, a obesidade mórbida, ela não está relacionada com alterações hormonais. Ah, porque poderia... A pessoa pode ter uma disfunção que engorde tanto? Tanto assim, não. Normalmente, não. Você pode ter uma disfunção hormonal de tireoide, de suprarenal. Mas você tem um ganho de peso contínuo e prolongado. Entendi. E não um ganho de... E também não chega nesse nível de ganho de peso. Quer dizer... Normalmente, em gestão calórica mesmo. Hoje, por exemplo, eu tenho hipotiroidismo. Hoje, olha só. E na época, eu não tinha. E hoje, eu sou magra. Agora, você sofria bullying quando você tava gordinha? Desde pequena. Mas é que hoje em dia, o bullying também é cheio de mimimi. Eu sempre passei por bullying, não morri. Mas você não gostava, né? Não, ninguém gosta de ser chacoteado. Mas hoje em dia, é uma fase que tudo é maximizado, digamos assim. Tá, mas por exemplo, a sua filha. A sua filha tá gordinha. Vamos fingir, que eu sei que ela é magrinha. Imagina xingar a menininha. É, realmente, ela não ia gostar. Mas assim, eu, por exemplo, eu chamo minha filha de gordinha. Vem aqui, gordinha. De brincadeira. E isso é uma coisa carinhosa. Não, mas aí eu também... Meu filho também, eu brinco. Fala, vem cá, gordinha. Eu brinco com ele. Mas na época, eu não gostaria de ser chamada assim. Então a gente devia parar, hein? É, então. É uma coisa pra você pensar. Hoje em dia, por exemplo, eu chamar carinhosamente, não pode. É isso que eu quero dizer. Então, mas é o que ele falou. É a maneira com que fala, né? É a forma como você fala. Você não tá falando, vem cá, só gorda. Você tá falando, vem cá. Sua baleia, né? É a maneira, é a intensidade também. É a intenção, a intenção. Também na internet. Não é só, assim, ao vivo, né? Você chamar ou você olhar. Ah, quer lá? Não, né? Porque tem isso também de olhar tudo. Mas hoje em dia, a gente tem internet. Naquela época que eu era gorda, não tinha internet. Eu só tinha foto. Essa foto aí é tudo impressa em papel. É, mas você foi gorda durante um período, né? Então, pra mim, por exemplo, que já era uma criança gordinha... Não, eu sempre fui cheinha. Sempre fui. Sempre foi cheinha? Sempre fui. Quando eu cheguei, eu extrapolei, eu cheguei à obesidade mórbida, depois que eu voltei aos Estados Unidos. Mas eu nunca fui magrela, nunca fui normalzinha. Sempre fui fofinha. Entendeu? Porque quando eu era... É que o bullying traz sentimentos diferentes pras pessoas também, né? Então, você falou que o bullying é mimimi. Não, mas... Por cima, eu sou mulher hoje, é diferente. Então, eu tenho uma cabeça que... Não importa o que você pensa de mim, entendeu? Porque eu sei o que eu passei. É, mas tem muita gente... Eu não gostei de sofrer bullying quando eu era nova, não. Eu vou falar que eu me identifico. Eu ficava bem mal. É que a gente esquece, mas ficava bem mal. Não, não é que eu esqueço. É que eu meio que passei por cima. Porque hoje, por exemplo, na quarentena, eu não fiquei da mesma forma. Não, ninguém. Não, ninguém ficou, né, gente? Pelo amor de Deus. Nós somos... Não tinha academia, né? Não tinha academia, tudo fechado. E só que tinha o quê? Comer, comer, comer. E normalmente alimentos calóricos. Então, assim... Eu dei uma relaxada também, mas aí também a gente sabia que assim que abrisse a academia... Saia correndo também atrás, né? É isso mesmo. Mas nem por isso dá o direito das pessoas fazerem bullying e xingar e fazer chacota. E na internet, isso é bom. Isso aí realmente não existe. Desrespeitar, não. É, você conseguiu ressignificar, né? Você falou, você superou. É a meta de todo mundo que passa pelo bullying. E eu superentendo quem não conseguiu superar. É ruim. Porque é muito chato, né? É desrespeitoso. Muito. Muito chato. Não, e a Carla sofreu bullying quando ficou gordinha, depois sofreu bullying quando ficou magrinha, agora sofre... Você também... Ali, ó. Pois é. O modelo plus size sofre bullying nas redes sociais por ter perdido 10 quilos. É. Gente... Essa foi a época que o pessoal me massacrou, assim. É o contrário. Eu tô muito feliz, né? Você não é mais plus size, você não me representa mais. Cadê você? Então, tem o bullying dos dois lados. Tem. E quando você engordou? Aí é gorda. E quando emagrece, aí agora é magra. Não pode. Não pode nada. É. Então, as pessoas querem ditar a regra, né? Do que elas querem pra você. Como se a vida fosse um teatro, você estivesse em cima do palco. Só que a plateia quer comandar, né? Seja assim, seja assado. E elas julgam. Assim, não tá legal. E aí, tem gente que vai encenando. Por isso que eu fiquei preocupada, como o Rafa falou, assim. As pessoas criticaram muito e aí eu senti vontade de emagrecer. Porque a gente não pode deixar a plateia comandar a gente como se a gente fosse ali marionete, né? A gente tem que querer ser do nosso jeito e falar, eu sou autêntica assim. Então, eu vou ficar menor. E independente do que você acha, se eu não te represento mais, procure alguém que te represente, então. Porque eu sou feliz desse jeito. Você conseguiu ressignificar a sua imagem? Eu não me olho... Quando eu me olho no espelho, assim como o Rafa, eu não me reconheço mais quando eu engordo um pouquinho. Ou eu gosto de... Eu quero cada vez menor. Eu quero cada vez mais. Então, também, eu fui a louca da pandemia que não vi a hora da academia voltar. Nossa, vai sair correndo, né? Eu também. Eu quero mais massa magra. Eu fico... Eu sigo mulheres fitness e elas são minhas referências. Tanto que as mais gordinhas do mundo plus size acabam não interagindo muito comigo nas redes sociais agora. Porque você traiu. É, como se a gente fosse de universos diferentes agora. Você era embaixadora, agora não é mais das gordinhas. É isso? É, eu fui a Miss Plus Size e agora elas vão atrás mais de influenciadoras que ficam só mostrando, não sei, comidas gordinhas ou só moda. Ficam falando, seja você mesma. Mas sempre mostrando as gordurinhas, saltando e etc. E eu sou uma modelo influencer que dá dica de receita fitness. Olha aqui o brigadeiro feito com... Como chama? O brigadeiro fitness? Que é super legal. É, várias dicas fitness. Vai o omelete de banana, por exemplo. A banana amassada com ovo e canela. Você faz o omeletinho doce de manhã. Então eu dou essas dicas assim e, enfim. Não tem mais a repercussão, eu não tenho mais o engajamento que eu tinha na época que eu era mais gordinha. Tem isso, hein? Tem isso. Porque eu tenho... A maioria das minhas seguidores, das minhas seguidoras, ainda são gordinhas. Então se eu posto muito academia, por exemplo, no dia... Mas não tem gordinha que vai na academia? Claro que tem, doutora. Tem, tem. Tem super. A maioria, né? Não, e é importante fazer, né? É que o problema é que quem está muito gordinho não quer ir à academia porque a academia remete ao contraste, né? E as pessoas que vão à academia... Pode sofrer bullying. Às vezes ele nem sofre bullying, mas ele se sente mal porque as pessoas que estão na academia já estão com o corpo bonito, já estão fazendo... Comparação, né? É a comparação. Você falou tudo. O que eu ia falar é... Você falou rapidinho, só interrompendo, doutora. Pode falar. Fica à vontade. É... Você falou, tipo assim, a pressão. Não emagrecimento só por pressão, mas foi um dos fatores, né? E outra coisa, quando você falou da academia. Eu tentava ir para a academia, mas como que você vai para a academia quando você vê um monte de gente já sarada bem, com o corpo bem? Tipo, não é que você está com medo, é porque você tem suas fragilidades, você tem o seu... Você fica recuado, você fica, poxa, porque ele é melhor do que eu, entendeu? Eu, por exemplo, eu não fui para a academia. Eu perdi 40 quilos, os meus primeiros 40 quilos eram obesos. Não é receptivo, não é receptivo. Eu não fui. Não é um ambiente receptivo para o obeso. Não é nunca, nunca foi. As pessoas, ao invés de incentivar, ficam olhando e aí a pessoa que já... Se sente mal. Por isso que eu fui. A pessoa que está mal com o próprio peso, se sente mais mal ainda, né? Entendi. E as pessoas deveriam ter isso em mente. Claro, a pessoa estava se forçando. Para que aquela pessoa seja saudável. Sim. Não é só estética. O problema é saúde. Eu passei muito por isso, eu passei muito por isso. Você falou, tinha esquecido, foi uma lembrança que veio, para você ter noção. É, é... Tem gente que vai só para tirar foto, né, Luciana? As bonitonas, tá? Não, se está bonitona é porque está malhando, né? Não, mas tem gente que vai, malha tudo e fica até um tempinho a mais para ficar tirando foto, para ficar postando no Instagram. E das dificuldades que a gente encontra na academia, tem a dor física, porque a gordura, quando a gente corre na esteira, dói. Nossa, ela chacoalha, bate aqui, ó. É uma dor aguda. Então, para dançar, o peito grande também, chacoalha, incomoda. E eu senti esse preconceito até de funcionários de dentro da academia, de não me ajudar, quando via que eu estava tendo uma dificuldade. Mas, na pessoa que já estava mais musculosa e tudo mais, ali a pessoa já... O representante da academia está ali, né, amor? Você não é. Exatamente. Aquela pessoa já conseguiu o resultado e eu vou ajudá-la a ter mais ainda. Agora, sabe que a semana que vem ela já desistiu, para que eu vou lá? Então, eu precisei de personal nos meus primeiros anos de academia. Para continuar... Para continuar... Perseverança. Para poder saber o que fazer, para conseguir, para ter ajuda, incentivo, motivação. Uma motivação, alguém lá falando que você pode e vai conseguindo. E você, nos primeiros, antes de perder 40 quilos, você não ia na academia? Então, eu perdi 40 quilos no ano subsequente, que eu engordei os 40 quilos. Eu não fui na academia. Eu só fechei a boca de tão obesa que eu estava. Então, só de eu fechar a boca, fechar a boca entre aspas, né? Fazer uma dieta equilibrada, eu consegui também. Eu era muito nova. É, mais fácil. Os 8 anos. Os 8 anos. Só de fazer uma dieta de boca, né? De alimentação. É isso, mas a dieta que emagrece. Exatamente. Para você ver como que é possível emagrecer. Não, realmente, vou falar. Você pode fazer... Eu não sei, mas por minha experiência. Pode fazer a academia que quiser. Se você não fechar a boca, eu digo, é comer direito, regularmente. A gente sabe que aqui não engorda, né? Senão, não emagrece. Não adianta. Você pode malhar, mas se não fechar a boca e arrumar... Não adianta. Não adianta. Agora, você pode... Não é, doutora? A regra é ingerir menos do que gasto. É isso. É uma conta matemática. A academia é um complemento. Eu acho que é um complemento muscular até. É para você queimar mais calorias, né? E para ficar mais... E se você queimar muito e comer tudo de novo, você não adianta. Não adianta nada. A Miriellen perdeu 55 quilos após sofrer depressão e mudar o estilo de vida. Vamos saber um pouquinho mais sobre essa história. Coloca aí. Em 2018, o Super Pop mostrou a história de Miriellen Andrade. Miriellen tem 24 anos, chegou a pesar 108 quilos, teve depressão, usou drogas, tentou tirar a própria vida. Você foi uma criança obesa? Fui. A infância toda. A infância toda? Sim. Desde os 5 anos de idade? Isso. E aí, na adolescência, como é que foi essa adolescência? Ah, eu fui... Eu era bem sozinha. Eu me trancava bem no meu mundo. Eu era muito tímida, né? Muito tímida. Depressão. Sim. Usei drogas. Bebi muito. Você sofria bullying na escola? Sim. O que você ouvia na escola? É gorda, baleia, saco de areia. E por isso que aos 16 anos você parou de estudar? Sim. Você tentou tirar a própria vida. Sim. Como é que você deu isso? Não queria viver, na verdade. Muitas vezes eu dormia pedindo pra Deus não me acordar no outro dia. E aí foi nessa fase, aos 22 anos, que você resolveu mudar? Sim. O que que aconteceu? Eu fiz um curso de programação neurolinguística e nesse curso eu meio que despertei pra vida, eu acordei pra vida, eu me conheci melhor, conheci... eu tive as ferramentas pra poder sair daquilo que eu me encontrava, né? Sair daquele fundo do poço que eu me encontrava. Você perdeu quantos quilos? Eu perdi 50 quilos. Em um ano? Eu acho que até mais de 50 quilos. Sem remédio? Sem remédio, sem cirurgia. O que que mudou na sua vida depois disso? Ah, tudo. Tudo novo. É como se eu tivesse renascido. Então pra mim é tudo novo. É totalmente diferente daquela vida que eu levava. Influenciadora digital, Mirielin continuou dividindo as transformações com os fãs. Primeiro foi submetida a abdominoplastia, que ganhou de um cirurgião plástico por intermédio da mulher do médico, que ficou comovida com a história dela. Seis meses depois, já exibiu o resultado nas redes sociais. No ano passado, colocou prótese de silicone e vai nos contar sobre toda a mudança agora no palco do Super Pop. Boa noite, Mirielin. Tudo bem? Boa noite, Luciana. Bem-vinda. Obrigada. Aqui, você tá vendo a gente falar também bastante. Aqui tá dizendo que você mudou seu estilo de vida. Você perdeu 52 quilos, é isso? Na verdade, 55. 55 quilos você perdeu? Isso. Deixa eu ver a foto. Nossa! E isso tudo com dieta? Essa sou eu. Gente! Me conta uma coisa. O que que aconteceu? Primeiro, você sempre foi gordinha? Eu sempre fui, desde a infância. Comia muita porcaria, liberada de casa? Comia. Na verdade, eu era muito sedentária também, né? E quando eu entrei em depressão, eu acabei começando a usar droga também. Foi o que agravou. Engordou? É, eu engordei muito mais. Eu sempre fui gordinha, mas aí foi o que... Você sofreu bullying? Bastante. Como é que você se sentia? Ah, muito mal, né? Eu fingia que eu não me importava. Fingia que tava feliz? Sim. Mas sozinha, eu sofria muito. Chorava muito. Como é que era pra comprar roupa, ir à praia? Então, eu usava mais roupa masculina. Eu não conseguia encontrar roupa feminina no meu número e eu tinha muita vergonha de ir nas lojas e experimentar. Como é que fazia? Ah, eu ia... Às vezes eu ia com algum amigo, eu já ia direto na sessão masculina porque eu já sabia que na feminina não ia me servir. O que que eu usava da roupa de obra? Calça? É... Não, camiseta. Eu usava mais umas calças mais largas. E o que que aconteceu que você resolveu mudar o seu estilo de vida? Então, eu sempre tive vontade de emagrecer, mas eu não tinha força de vontade. Mas eu, depois de eu ter feito um curso de programação neurolinguística, eu consegui encontrar as ferramentas que eu precisava pra conseguir mudar de vida. Mas eu não entrei lá com a intenção de emagrecer. Como eu estava em depressão, eu não tinha terminado meus estudos e eu meio que estava perdida. Eu queria encontrar um rumo. E, depois que eu fiz, eu voltei a estudar, terminei meus estudos, entrei na faculdade e eu decidi que eu precisava mudar também o meu corpo. Pra eu me sentir melhor comigo mesma. E foi quando eu comecei a fazer uma dieta. Eu pesquisei bastante, estudei e comecei a fazer uma dieta. E, depois de duas semanas, eu entrei na academia. Eu tinha muita vergonha também. Também tinha vergonha na academia, né? Foi com vergonha e tudo. Eu ia sozinha e foi em dez meses que eu perdi os 55 quilos. Não, ficou sarada. Fiquei. Porque já tem agora quatro anos que eu treino, né? E treina bem. Treino bem. E mudou seus hábitos alimentares? Mudei, totalmente. Mas, antes, quando eu emagreci, eu acabei ficando com muito medo da comida, né? Que daí eu tinha medo de comer. Hoje em dia, eu já sei fazer uma dieta mais equilibrada também. Se der vontade de comer um sorvete... Sim, é. Come. Como estavam dizendo aqui, estavam comentando, tem que saber a quantidade, né? Se você tiver vontade de comer um brigadeiro, você vai lá e come um, não come dez. É isso aí. É verdade. Eu como tudo, mas tem que comer um pouquinho, né? Sim. E se abusa no final de semana, aí a semana tem que valer a pena. Sim. Você fez alguma cirurgia pra tirar o excesso de pele? Eu fiz uma cirurgia, foi... Eu fiz duas. Eu ganhei uma abdominoplastia, que eu fiz em 2019. E no ano passado eu fiz a mamoplastia, né? E tirei o excesso de pele do peito, porque os seios eram bem grandes. E deixei do tamanho proporcional do meu corpo. Mas, ó, ficou bom, hein? Quando você emagreceu, teve um momento que você não se enxergava ou foi de boa? Então, depois que eu emagreci, eu também nem lembrava como eu era antes. Esqueceu? Esqueci. Aí nas fotos, quando eu olho assim, eu falo, nossa, não sei como eu deixei chegar nesse ponto. Agora, eu vou perguntar pra doutora. Ele falou uma coisa interessante quando a gente estava aqui nos comerciais. Essa questão da bariátrica, né? Olha só que interessante. Eu sempre me pergunto isso. A pessoa faz bariátrica, aí ela tem que passar um tempão numa dieta líquida. Que se você já fizesse antes de fazer a bariátrica, não ia emagrecer? Aí eu não sei. E aí, doutora? Doutora? Não, ia. O problema é que na cirurgia bariátrica, aquele pouquinho satisfaz. Porque o estômago dele está pequenininho. E antes da cirurgia bariátrica, não. Se ele tomasse aquele copinho, ele iria sentir muita fome. Não, tudo bem. Mas em duas semanas, acostuma a comer pouco. Não acostuma? Porque eu sei, quando a gente começa... Acostuma, mas... Em duas semanas. A quantidade que se comia era muito maior, né? Assim, o triplo. Rafa, quanto você comia, vai, por dia? No mínimo. O que você comia de manhã, vai? Aqui, a refeição que eu fiz, eu estava no meu apartamento de São Paulo, né? E aí eu pedi duas pizzas. Duas pizzas? Duas pizzas. Depois da bariátrica. Dava 16, é. Era uma toda salgada e uma toda doce. Peraí, então você comeu... Você pediu duas pizzas? Pedi duas pizzas. Ah. Aí era uma salgada, outra doce e um refrigerante de dois litros. Você comeu tudo isso? Sozinho. Assistindo série. O estômago... Você não passava mal, não? Não passava, acredita? Não. O estômago vai dilatando, vai dilatando. Vai dilatando, justamente. Então, na cirurgia bariátrica, o estômago vira 50 ml, 100 ml. Depois ele vai aumentando um pouquinho. Vai aumentando. Com dois anos agora, já aumentou um pouco, entendeu? Mas é sempre procurando regrar. E aí, depois da bariátrica, você conseguiu comer o quê? Eu consegui comer tudo. Não, mas tipo, como é que era a história? Ah, no primeiro mês, você toma copinho, assim, líquido. Copinho de café. Copinho de café? Quantas vezes por dia? Você começa com... Quatro vezes por dia. Quatro vezes. Assim, um copinho? Você começa com minutos. Mas de quê? De caldo de carne. De caldo de carne. De caldo de carne. É, água de coco. De caldo de carne. De caldo de carne. De caldo de galinha. Não pode comer comida. Não tem que tomar vitamina depois da... Não pode comer nada. Não, vitamina não passa, que é grosso. Nessa fase, não. Depois você passa pra comida pastosa. É, vai passando aos poucos. Então, pra você começar a comer, começar a comer de verdade, igual os normais comem que não fazem bariátrica, é com seis meses. Você consegue comer camarão. Não, mas já ia emagrecer mesmo. Não, mas você emagrece bastante. É o que eu falo. A cirurgia bariátrica, ela não chega pra você e fala assim, você vai emagrecer. Não. É depois, é um ano depois. E aí, um ano depois você consegue comer tudo. Tem gente que engorda com um ano. Tem gente que engorda 30 quilos com um ano. Tem cerca de 20% a 30% das pessoas reganham peso. Nossa, mas ele faz o quê com aquele? Porque corta um pedaço do estômago fora, não é isso? Eles tomam, sim, cortam. Mas assim, vai tomar leite condensado, vai... Líquido calórico, digamos. Vai ingerindo calorias em pequenas quantidades, mas vai lá ali o dia inteiro. Eu como sempre... Come uma barra de chocolate o dia todo. É, a vida inteira andando com o gordo, com o gorda. Já conheci muita gente que fez bariátrica e é exatamente isso. Engordou tudo de novo. Posso líquido? Leite condensado. Mas tem dieta líquida que a gente consegue fazer também pra desintoxicar, pra desinchar, que eu costumo fazer também, que até é do tipo de coisa que eu posto no Instagram que as gordinhas não gostam. Ficam bravas. Ficam bravas. Elas são reativas, né? Porque eu acho que sofre tanto bullying que quando você se identifica com alguém, eu acho que a pessoa acaba se sentindo acolhida e de repente você largou elas. É. Entendeu? Agora, Rafa, você também sofreu bullying porque fez a bariátrica? Sofri, sofri um pouquinho. Gente. A gente sofre de todo jeito, né? A sociedade hoje em dia, ela não tá satisfeita com nada, né? E no seu caso, você é novinho. Você não teve que fazer nenhuma cirurgia pra retirar a pele? Não, eu não fiz. Mas eu quero fazer. Eu tenho bem pouquinho no abdômen, assim, ó. Mas é bem pouquinho mesmo. Porque como jovem, né? Então voltou tudo. Não tenho peito, não tenho no braço. Então, é só um pouquinho embaixo, assim, que eu queria fazer. Nossa, a juventude ajuda, né? Ó, essa aqui é a mais recente, que eu já ganhei mais massa magra, entendeu? Ah, não precisa tirar nada, não? Tá tudo certo. Não, tá melhorzinho, tá vendo? Mas antes tava bem magrinho, tá vendo? Eu cheguei a pesar 77, agora eu tô com 82 quilos. É quando você perde peso muito jovem. Só que foi tudo de massa magra. Eu perdi muito jovem também, 17, 18. Ajuda, né? Eu não fiz cirurgia reparatória. Não precisou. Hoje, eu acho que eu precisaria, mas naquela época, eu não precisei também. Não ficou com pele nova, né? Não fiquei, exatamente. Isso é uma vantagem de quando você é mais novo. Não, tem várias vantagens quando é mais novo, né? A gente pode começar a enumerar aqui, né, doutora? E o ganho de massa magra em homens, quando perde peso, é também devido ao aumento da testosterona. O homem é obeso, a testosterona dele cai. Ah, é? Tem isso também? Sim, sim, sim. Você tem um hipogonadismo funcional, que a gente chama. Não, e a gente tem que falar também agora pro Covid, a gente sabe que é uma comorbidade que não combina com esse momento que estamos vivendo, não é isso? Exatamente, porque a gordura, especialmente a visceral, ela tem pouca quantidade da linha de frente de imunidade, né? Que é por neutrófilos e macrófagos. E essas células, no tecido adiposo, elas sofrem uma citotoxidade e elas têm menos função. Então, a imunidade está comprometida. Ah, olha isso, eu não sabia. Por isso que os obesos são mais afetados. Que elas não têm uma reação imunológica boa. Exatamente, devido à gordura. Que loucura isso. Eu tenho vários fatores metabólicos, então, abaixa a testosterona, cai a imunidade. É, o próprio diabetes. Mexe também, né, doutora? Mexe até um pouco com a libido masculina, no caso, já que mexe com a testosterona. Sim, no caso, já que eu acho a testosterona. Mas ele diz que nunca tem problema, não. Só no finalzinho. Mas mexe sim, mexe um pouquinho. É porque ele é jovem. É, com 20 anos não mexe nada. Mas eu fiz teste de testosterona, né, depois, e você vê que é gigante. Ela sobe, né, muito. Sobe. Uma diferença absurda. Vai pra 900. 900? É, deu 900. E pra mulher, doutora? Mexe também? Eu ia perguntar isso também. A mulher é o contrário. A mulher, ela tem um aumento da produção de andrógenos. Então, é a síndrome do ovário policístico, né, que pode estar relacionada com obesidade. No homem, você diminui. E na mulher, você aumenta os andrógenos. E por isso, leva a infertilidade também, né? Por esse desbalanço hormonal. Quando eu era gordinha, eu tinha ovário policístico. Agora melhorou. Eu tive que emagrecer pra não ter mais ovário policístico. Mirielle, você tá feliz hoje com o seu peso, com o seu corpo? Eu tô, bastante. Você é um exemplo, viu? Mas eu quero melhorar mais ainda. Ah, não tem como melhorar muito, mas sempre segue em frente. Sim. Muito obrigada, tá, querida? Obrigada. Agradecida pelo seu depoimento. Obrigada. Vamos conhecer agora, em detalhes, a história da Monalisa Moura. Ela chegou a pesar 139 quilos. 139 quilos é bastante, hein? E hoje, ela sente orgulho de ser uma ex-obesa. A sua história é impressionante. Você chegou a pesar 139 quilos. Isso. Às vezes, quando eu olho pra minha foto, nem eu acredito que eu cheguei nesse peso, né? Nessa aparência. Nessa aparência. Porque quando a gente tá dessa forma, é uma coisa gradativa, a gente não percebe. Tá, mas aí o que aconteceu? E você mede quanto, só pra gente ter um... Eu tenho 1,67 de altura. Certo. O meu peso, ele tem muita variação. Ok. Hoje, eu tô em torno de... pesando de... em torno de 72 quilos. Tá. E você, então, chegou a 139. 139 quilos, gente, é muito... E você... E aí? Então... Isso foi depois da gravidez? Eu sempre fui gordinha, né? Mas eu disparei mesmo quando eu tive uma depressão na minha segunda gestação. Sim, depressão pós-parto? Não, foi depressão gestacional mesmo. Foi durante a gravidez. Tentei suicídio com o meu bebê na barriga. Eu tentei... Nossa, que difícil. É. E daí fui de mal a pior e disparei. Quando eu tive o bebê, aí se tornou uma depressão pós-parto, né? Foi quando agravou tudo e com 7 meses eu também fiz bariátrica. Perdi 69 quilos. Você ficou anorexica, é isso? Fiquei. Eu acho que tem foto, não, né? Eu fiquei anorexica, mas foi durante um ano. Não comia nada? Eu continuava me achando gorda, porque as pessoas colocam isso na sua cabeça e você se olha no espelho. Até hoje, as pessoas falam, ah, não, você está gostosa. Não, eu me acho o tempo todo gorda. É uma coisa que entra na sua mente e para sair, para entrar é muito fácil. Mas para sair é quase impossível, porque pode todo mundo falar que você está linda, mas você não se acha. Você olha para o espelho e você se vê gorda. Eu estava muito magra, com aparência de doente, sabe? Foi depois da bariátrica? Foi, eu emagreci 69 quilos em dois anos. Aí, eu queria continuar emagrecendo, eu já estava abaixo do peso. Você estava pesando quanto? Eu estava com 68 quilos. Eu cheguei a 68 quilos, mas a minha estrutura óssea é grande. Então, para a minha estrutura óssea, eu estava muito magra e o meu rosto chupado. É desmorfia corporal isso, né? Que a pessoa se enxerga maior do que ela está ou menor do que ela está. Então, eu tenho um pouquinho também. Eu me acho muito maior do que eu sou quando eu vejo na foto. Caraca, por isso que as pessoas estão falando que eu não estou gorda. É sério isso, porque pode levar aos extremos, né? Como foi com você. E aí você, e mesmo com a bariátrica, depois você engordou de novo? Exatamente. É o que a gente estava falando. Como é que você fez isso? Eu fui duas vezes ao extremo, vamos dizer assim, né? Eu fiquei bastante acima do peso. Depois, eu fiquei bastante abaixo do peso, né? E aí, eu fiquei durante um ano bem magra, me achando gorda, gorda, gorda. E, na verdade, eu não sei explicar. Mas, de tanto eu me achar gorda, eu comecei a comer. Ah, como? O estômago não estava cortado pela metade? Estava, mas o pouco que a gente come, a gente volta a engordar. Eu não sei se alguém pode me explicar em relação a isso. Ah, eu já estou gorda, mesmo se eu engordar mais um pouco, não faz diferença. A gente vai comendo, comendo, aí o estômago vai dilatando de novo. Eu acho que o que você come parece que absorve, né? E aí você volta a engordar. Eu cheguei ao ponto de praticamente ter que fazer uma segunda bariátrica. Existe isso? Eu acredito que sim. Não pode cortar mais. Eu acho que eu já ouvi isso falado. Só se você fez um tipo e vai fazer outro, né? Se grampou a cirurgia bariátrica que você fez. Então, é um negócio que grampou o intestino, não tem um negócio? Então, ou com bypass ou sem bypass, né? Foi sem bypass. Então, aí dá para fazer o bypass. O seu marido, você é casada? Eu era casada. Você teve o apoio do seu marido na época? Tive. Tive, sim. Dele, eu sofria preconceito. Sim, eu sofri, mas outros problemas conjugais. Mas, em relação ao meu peso, eu não sofria preconceito com ele. Mas eu sofri com um caso que ele tinha extraconjugal. Era essa pessoa que me humilhava. Entendi. Mas ele te levava para os lugares, você não conseguia se locomover direito? Eu não queria ir. Eu não queria ir. Eu não sei se isso ajudou, afetou em alguma coisa, mas eu não queria ir. Aí você engordou tudo de novo, né? Não, mas quando eu cheguei perto da casa dos 100, novamente... E aí? Eu me desesperei. Aí eu me desesperei. E aí eu comecei. Dieta maluca, tarja preta. E eu falei, não, eu vou correr atrás de alguma forma. Foi para a academia? Jejum intermitente. Cheguei a fazer academia junto com tarja preta. Cheguei a fazer academia? Cheguei a fazer academia, mas não mantive. Não faz academia? Não. Não faço academia. Por quê? Então, o que acontece? Nesse caso de frequentar uma academia, a gente que teve um pensamento, uma mentalidade... Porque, Luciana, não é só a parte física, a parte mental, psicológica. Eu acho que é a mais difícil de se combater. Por isso que as pessoas falam que a gente tem que manter um tratamento psicológico... Sim, o que a gente estava falando. Após a cirurgia e também... Até quem emagreceu, mesmo sem cirurgia, principalmente com cirurgia, porque é uma mudança rápida, né? De peso, de vida. A minha vida mudou por inteiro. Sim. Não foi só o meu peso. Daí, quando eu emagreci, eu me libertei. Outra pessoa. Eu me libertei, eu vi do que eu era capaz, estudei, passei prova de Enem. Então, assim, a minha vida mudou. Sim. E toda mudança é muito difícil para a gente. Claro. Porque a gente, às vezes, não acompanha, né? E, em relação a isso, a fazer uma atividade física, o fato de emagrecer com bariátrica, que eu ouvi ele falando que as pessoas têm, sim, um preconceito de quem emagrece com bariátrica porque acha que é fácil. Olha isso. Acho que é fácil. Muito preconceito. Eu sofro muito preconceito. Foi difícil para você? Muito difícil. Você teve que tomar o copinho? Porque a gente, às vezes, não tem nem vida social. Eu não sei se você passou por isso. Porque todo lugar que as pessoas chamam a gente é para comer. É mentira? Verdade. No começo é bem difícil. Não, mas isso é para todo mundo também. Entendeu? É para todo mundo. É todo mundo. Aí entra reeducação, né? Isso aí. Você tem que fazer uma reeducação alimentar com bariátrica. Às vezes, eu já estou antes de ir. Mas mesmo que não faça bariátrica, né? De você saber que você não vai comer aquilo. Você já come em casa antes de ir, sabia? Não, mas você pode. Você não precisa perder a vida social. Você tem que saber o que você pode comer, o que você precisa comer. Sempre tem uma coisinha, né? Sempre tem. Você vai em um restaurante. Então, ao invés de você comer... O pão. O bolinho frito, você pede isca. Você pede isca de carne. Qual é a isca de carne? Mas e quando você vai em uma festa infantil? Só tem hot dog, hamburguinho... Come a salsicha. Eu já levei o ovo cozido e comi na porta. É, tem que tirar o pão, né? Tem que tirar o pão. Então, assim... Pede para tirar o covê. Fala, não, obrigado. Tira o carboidrato, né? Tira o carboidrato e vai na proteína. Porque senão você fica com deficiência de proteína. Você tem que escolher os alimentos que você vai comer agora. Agora, essa história que eu fiquei sabendo hoje, quem faz bariátrica também tem o preconceito. Ah, você fez assim e você está roubando. Muito preconceito. É como se fosse fácil. Assim que eu emagreci bastante, eu fiz minhas primeiras plásticas reparadoras. Aí eu coloquei, fiz o implante de silicone e fiz a abdominoplastia. O meu irmão, o Fabiano, ele colocou na rede social... É um antes e depois meu. Ele colocou até assim, é antes casada, depois solteira. Teve 17 mil compartilhamentos. Aí, quando a pessoa compartilha, ela coloca a legenda que ela quer, né? E, por incrível que pareça, a maioria das legendas eram ofensivas. Ai, você ficou muito mal? Porque as pessoas falavam com dinheiro, sem dinheiro. É, com dinheiro é mole. Mas sempre tem as pessoas que defendem também, né? Claro. Mas, assim, as pessoas têm uma visão muito errada. Porque ele emagrece... As pessoas não emagrecem só com isso, né? As pessoas têm que ter força de vontade. As pessoas têm uma visão muito errada sobre a bariátrica. Porque é um processo... Cai cabelo. Não em todos, mas muita gente cai cabelo. A gente tem que ter um acompanhamento. É porque perde as vitaminas, né? Por um tempo. Principalmente na desabsortiva, né? Que é o bypass. O que é isso? É quando você faz a inversão do intestino, né? É tipo grampeia o negócio? Não, você grampeia o estômago, diminui o tamanho do estômago e faz um... Chama bypass, porque é uma ponte, né? Você pega o intestino, tira um pedaço dele e gruda ele lá no final. Pra ele ter menos... Absorção. Menos superfície de absorção. Então, a absorção diminui. Aí diminui a absorção de vitaminas, proteínas. Então, por isso que tem que ter uma dieta muito balanceada. Porque tem que tomar vitamina pro resto da vida. O resto da vida. Bom, então, não foi fácil pra você. E hoje? Como você tá sentindo? Hoje eu continuo com um pouco desse pensamento de o tempo todo eu me sentir gorda. Mas eu já me aceito. Não que eu me aceite assim, se eu... Ah, eu aumentei meu peso, eu me aceito. Não, eu me acho bonita. Eu tenho uma aceitação muito melhor comigo mesma. Mas eu continuo nessa oscilação de peso. Porque, como eu falei, causa muitos transtornos psicológicos também. Mas lembre de seus filhos e fique bem para eles. Sim, sempre. Isso que é o mais importante, né? Obrigada, tá, querida? E boa... Assim, que bom que você conseguiu. Tenha força de vontade. E quando você tiver na dúvida, lembra dos filhos. Porque eles precisam muito de você. E te amo do seu jeitinho. Com certeza. Obrigada, tá, Luciana? Obrigada, linda. Fica forte. Tá bom. Então, essa questão do peso parece que é um retrato de como você está se sentindo por dentro, né? É muito louco isso. E todo mundo tem, né? A gente acha que não... Eu acho que não conheço ninguém que não tenha algum problema com a balança. Seja magra demais, cheia demais, em algum momento da vida, né? E por que a gente aponta tanto o dedo? É uma coisa que eu fico pensando. Se as pessoas têm esse problema, você provavelmente já tem. Por que apontar o dedo para o outro, né? A atriz Renata Celidonio, ela atuou como modelo plus size em uma novela global. Um ano depois, ela resolveu mudar a vida. Coloca aí. Luciana Gimenez, eu tenho o prazer agora de conversar com a atriz Renata Celidonio, que fez a cirurgia bariátrica, perdeu 70 quilos. Depois, ela reviu alguns conceitos, ganhou 20 quilos. Em seguida, fez uma lipoaspiração. Ela vai contar toda essa história pra gente, que tem muita informação legal. Renata, muito obrigada. É um prazer, você que participou da TV Globo, na novela Aquele Beijo, prazer estar aqui com você. Nossa, prazer é todo meu. Imagina, era pra eu estar aí, mas essa pandemia não deixou, né? Eu queria estar aí no palco com vocês hoje. Bom, vamos contar por que você decidiu fazer a cirurgia bariátrica. Eu fazia uma personagem que tinha virado uma modelo plus size, e acabou que eu engordei durante a novela. Não me pediram pra engordar, só me pediram pra não emagrecer. E aí, a gente relaxa um pouco. Eu engordei 30 quilos durante a novela. Então, eu cheguei aos 154 quilos. Eu tava muito pesada. E aí, quando a novela acabou, eu não queria fazer a bariátrica. Eu fui buscar diversas alternativas. Só que os médicos indicavam a bariátrica. Até que eu me libertei do preconceito e fiz ok. Então, eu emagreci em... Foi em 2012? A gente tá em 2000... Tem quantos anos que eu fiz? Tem nove anos que eu fiz a bariátrica, né? Nove anos. Aí você perdeu 70 quilos. Mas o que eu achei interessante é que depois, você, numa entrevista, você disse o seguinte, poxa vida, durante essa época, eu me envergonho de alguns posts que eu fiz. Que posts foram esses que te envergonham? Em busca do biquíni de lacinho, sabe? Projeto IMC25. Eu ainda tava, no meu discurso, propagando uma ideia de que só magra eu poderia ser aceita. Então, assim, eu já estava magra. Mas pelo fato de eu ter uma coisa chamada lipoedema, que eu não sabia que existia, eu não sabia que era um nome. Eu achava que a gordura localizada que eu tinha na parte do meu quadril era culpa minha, era porque eu não tava me esforçando o suficiente pra perder. É aquele quadril que tem uma gordura mais localizada, né? Que é o lipedema, que isso, na verdade, é uma disfunção, né? O lipedema nada mais nada que gordura em excesso acumulada no local do corpo. Não é isso? Exatamente, é um processo inflamatório, na verdade, é uma doença. Sim, sim, uma doença. E vai entrar, exatamente, vai entrar agora... É uma doença, é congênito, né? É hereditário, não tem jeito. Então, assim, existem diversos tratamentos. Por exemplo... A drenagem ajuda, a drenagem sintática. Ah, legal. Uma alimentação anti-inflamatória ajuda, né? E um tratamento acompanhado por um médico que, geralmente, quem cuida disso é um angiologista. Com essa descoberta, o que mudou na sua vida? Acredito que tudo que você sabe lidar com o problema, você busca os tratamentos. E você, mais do que isso, levanta uma bandeira, né? Eu acho que a gente tem que normalizar os corpos, sabe? A gente precisa começar a normalizar os corpos. Eu gostaria agora que você deixasse um recado pra essas milhares de mulheres. Muitas se envergonham, que nem você falou, muitas eu escuto, não vão à praia, não querem tirar a canga, seja por conta do peso, enfim. O que você diria pra essas milhares de mulheres? Liberte-se. Eu acho que isso é o mais importante. O olhar do outro é do outro. Você sabe quem você é. Adorei, ó. Tô aqui te aplaudindo. Muito obrigada. Que mensagem incrível. Com essa frase, eu vou deixar pra Luciana no palco. Essa frase, olha, eu acho que foi uma das melhores que eu já vi nos últimos tempos, que é liberte-se. É com você, Luciana. Doutora Elaine, o que é um lipoedema? É uma gordura estranha? É um acúmulo de gordura em regiões que causam edema. Então, edema porque fica inchado. Porque você tem infiltração da gordura no sistema linfático e aí acaba... E não consegue dar conta. Então, não só tem a gordura, como também tem o inchaço junto. É, por acúmulo naquele local. É por isso que ela é bonitona. Ela não conseguiu engordar, assim, meio que proporcional, né? Porque tem umas pessoas que engordam só nos lugares. É, isso já é um transtorno da obesidade. Isso já é uma doença, um tipo de obesidade genética. A minha mãe fala pra mim que eu sou uma gorda sortuda, por eu ter cintura. É, engorda toda por inteiro. É verdade. Eu tenho cintura e aí... Amiga, você não tá mais gorda. Ah, eu engordo e fico com o corpo mais violão. Eu tenho cintura e fico lhe dizer que não tá mais... Até tudo, senhora. É, não tá mais. Tá tudo certo aí. Agora, gente, vem cá. Você que me acompanha aqui no Super Pop, você já sabe que o RedeTV Plus é a maior plataforma da RedeTV. E é o seguinte, você sabe que toda semana você tem chances incríveis de concorrer a prêmios que só a RedeTV pode oferecer, né? Então, você tá esperando o quê pra se inscrever? É muito fácil. Acesse pelo QR Code aqui na tela ou entre no site redetvplus.com.br. Quer saber mais? Então, dá uma olhada nesse recado. Oi, gente! O Festival de Prêmios Inverno da Sorte tá com tudo. É um sucesso. E nessa temporada, Carlinha, presta atenção você. A RedeTV extrapolou todos os limites com prêmios que você nem pode imaginar. Por isso, é hora de manter a sua assinatura em dia pra concorrer aos notebooks, smart TVs, smartphones e carros que são sorteados diariamente aqui na nossa programação. Você não perca a chance de ganhar essa Mercedes, gente. A C180 Avangar, que vale mais de 200 mil reais, pagando apenas 5 reais por semana na assinatura do RedeTV Plus. Aponte a câmera aberta do seu celular para o QR Code ou acesse redetvplus.com.br. O pagamento pode ser feito via Pix ou qualquer cartão de crédito. E se você for cliente da caixa, ainda pode pagar no débito com seu cartão virtual. Não deixe nem mais um minuto. Assine agora. É uma oportunidade única pra sua sorte. Tchau. É isso aí. Estamos de volta com o nosso Super Pop. E hoje a gente tá falando de imagem, de bullying, de como as pessoas se recuperam. E como também você que tá na sua casa, que tá me assistindo, pode não apontar o dedo para a outra pessoa, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante a gente falar. É muito fácil a gente fazer chacota do outro, né? Mas isso tá falando muito sobre você, né? Será que você nunca teve uma dificuldade? Ou você é aquela pessoa que acolhe e fala, não, vamos com calma. Você tá com uma pessoa que tá fazendo bullying? A gente tem que acolher, né, gente? Porque é um ser humano, não é fácil. Qualquer tipo de problema que a pessoa esteja passando, você pode agravar isso. A gente nunca sabe quando é a gota d'água, não é? Eu sempre me preocupo. A gente julgar o outro é uma coisa muito perigosa. A gente tem que ver que a pessoa pode não estar bem. Quem sabe o que essa pessoa vai fazer, né? Às vezes você pode acolher, a pessoa tem uma palavra de conforto e aquilo desperta uma vontade de mudar, de melhorar. Por que não ser a pessoa que vai ser a mudança na vida do outro? Eu sempre penso assim, não é? A gente... Eu tenho certeza que todo mundo que passou, eu, inclusive, todo mundo que passou por algum momento, alguém foi lá, te acolheu, você fala, poxa, eu posso. Não tem isso. A gente tem que ser mais isso na vida dos outros. Eu acho que todas as pessoas que nos ajudaram, a gente se recorda. Eu não me recordo de ninguém que me apontou, assim. Porque também nem... Não importa. Não importam pra mim. Agora, quem me ajudou, que nem minha mãe na época, foi a pessoa que estava do meu lado. Eu nunca vou esquecer, então. Mas não é? É verdade. E a gente não pode apontar pro outro, a gente pode ajudar o outro. Olha que recompensa ser um ser humano que ajuda o próximo. Olha só. Eu queria agradecer a todos vocês. Olha, eu acho que aqui só temos histórias bonitas de pessoas que conseguiram vencer e se superar e se tornar uma pessoa melhor, seja de qualquer forma, né? Mas a saúde é uma coisa muito importante. Pode falar, querida. Sim, eu lembrei de uma frase muito importante do Freud, que é o pai da psicanálise, que ele fala, nós somos feitos de carne, mas esse mundo exige que a gente viva como se fosse de ferro, né? Por conta dos julgamentos, a gente tem que ser forte, né? E tem que trabalhar bastante a cabeça. É isso aí. E aqui temos exemplos, né, de superação e... É isso aí. E vamos que vamos. Obrigada, tá, Carla? Boa noite! Obrigada! Valeu, Super Pop! Obrigada! E aí E aí